Música Bem-vindo aqui a Beach Avenue, nós estamos em Larchman Larchman é uma região que tem pessoas de um poder atestivo muito importante E eu estou aqui com o Alexandre, que na verdade é um contractor E ele tem todo esse trabalho de casas, de como são feitas as casas Enfim, ele tem uma equipe, uma empresa que cuida disso E hoje você vai ver com o Alexandre, que a nossa preocupação é mostrar como é a casa americana Os acabamentos, todo o procedimento, porque as pessoas aí no Brasil ficam muito curiosas Alexandre, hoje nós vamos mostrar uma etapa importante de uma casa aqui Agora onde que amassa a corrida, onde que fica a parede certinha, sem nenhum problema Com todo o... vamos lá lá dentro Nós vamos mostrar quando a casa tem todo um procedimento, agora vem a massa corrida Isso é legal, muita gente trabalha na construção civil aí no Brasil, vai poder acompanhar Vamos lá, nós estamos aqui nessa casa Você de onde lá no Brasil? Sou de Poços de Caldo, menina É, Poços de Caldo, é isso aí no serviço de comando Vamos lá então? Vamos lá, vamos lá Então você vem com a gente, nós vamos entrar aqui Ó, esse aqui é um contêiner, né? É, esse aqui é um contêiner onde todo o lixo que sobra está aqui dentro Isso aqui depois vai para reciclagem, que depois é separado madeira, ou cimento, ou muito ferro Vai tudo separado para uma construção aqui, já é preparado para isso Então nós vamos lá, vamos conhecer E aqui é para você, Mrs. Robinson Jilly loves you more than you will know Oh, bless you please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey We'd like to know a little bit about you for our vials We'd like to help you learn to help yourself Look around you, all you see are sympathetic eyes Stroll around the grounds until you feel at home The PTA, Mrs. Robinson Won't okay the way you do your thing Ding, ding, ding And you'll get yours, Mrs. Robinson Fool in with that young stuff like you do Hoo, hoo, hoo Whoa, whoa, whoa Gh non, man, a bottle of gas H Goblin and a bottle of gas So how's your bird, Mrs. Robinson? Dandy Mrs. Robinson, you say. Hey, hey, hey. Well, have you heard, Mrs. Robinson? Mine is fine as wine, and I should know. Oh, oh, oh. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Mrs. Robinson. E essa parte, Alexandre, essa seria? Essa aqui já é tipo, diferente, cada casa tem um estilo. Essa aqui já é a entrada da casa, a garagem. Já a garagem que vai entrar pro pantry. O pantry seria? Onde que todo mundo, tipo assim, põe uma parte separada pra tirar o sapato e o agasalho, quando chove, neve, essas coisas. Seria quase que um closet? Tipo um closet, exatamente. É a entrada da casa, o pessoal já põe o carro, entra. Tipo, se é muita casa, são muito delicadas, são uns carpete, azulejos, mármore. Eles tiram mesmo o sapato pra entrar dentro da própria casa. Então, essa aqui já é a entrada da casa, que o pessoal já tira o sapato, põe um guarda-roupa aqui. Já vamos entrando aqui agora. Olha aqui, Adriano. O que é isso? Tá aparecendo no Brasil. Olha aqui. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, graças a Deus. Abaixa aqui pro pessoal ver. O que você vai fazer? Eu vou dar a segunda mão no teto aqui. Agora, isso aqui que ele tá usando, qual o nome mesmo? Esse chama stilts. Esse aí, por exemplo, na altura da casa, pra gente fazer uma produção melhor, esse aí a gente usa esse aqui. Esse aqui é até 10 pés de altura. A gente consegue fazer esse andando, esse aqui, ó. Mojinha, a gente tá dando atenção. Ok, peraí, chega aqui no microfone. Deixa eu sair de frente, deixa eu mudar aqui, pro Bresson mostrar. Quer dizer que isso aqui não tem no Brasil. Não, não tem no Brasil. No Brasil eles põem aquela, tipo assim, uma escada aqui, ou aquela tábua ali e vai por cima. Brasil. Pessoal, vocês têm que melhorar. Olha aqui, ó. Tem que arrumar isso aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui. Bresson se aproxima pra você ver, ó. Aqui tem um... Não tem problema. Tem um cadarço que segura aqui, olha. Prende na bota. Isso aqui, quer dizer, tem uma mola aqui que dá, logicamente, todo o movimento. Olha que interessante. E preso na perna. E preso na perna. Quer dizer que não tem perigo de cair, não. Só sei escorregar alguma coisa. Mas não, isso é a mesma coisa, depois que você acostuma, é a mesma coisa que tá caminhando no chão. Então dá uma caminhada pra todo mundo ver. Olha lá. Olha só. Olha lá, gente. Olha como ele caminha rápido. Olha a rapidez com que ele caminha, por exemplo. Olha aí. Nossa. Olha como que é rápido. Olha lá. Olha só. Olha a rapidez com que ele faz. Muito interessante, ó. O que que ele tá fazendo? Ok. Agora ele tá dando a segunda mão. Essa diferença aqui... Ju, dá uma naiva de 12 pra mim. Nessa diferença aqui... Se eu colocar na câmera pra vocês aqui, Bressa. Põe do outro lado. Tem essa diferença aqui, ó. Se eu colocar um papel... Aqui, ó. Onde que é a massa corrida que a gente fala. Que enche até aqui, ó. De 12 a 18 incho. Esse é o nosso trabalho. É o acabamento... Do campão, do plaster, que a gente faz isso aí. Não pode ter nenhum declínio na parede. Tem que tá reta. Tem que tá reta. Então é isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Olha lá. Precisa preencher mais agora, ó. Onde tem os defeitos. E nessa parte aqui, agora que ele tá fazendo agora. Que ele tá usando uma knife de 12. Que é onde que ele coloca certinho aquela knife. Fica certinho. Aí a gente espera como 2, 3 dias. Vem lixa. E dá uma outra mão pra ficar perfeito. Sem nenhum problema. Então vocês tão vendo, assim, ó. O acabamento final. Agora vamos conversar. Só perguntar. Chega aqui, Alexandre. De onde você é no Brasil? Sou de Sete Lagoas. Tá muito tempo aqui? Vai fazer 11 anos. 11 anos. Você sempre trabalhou na área de construção civil? Sempre. Olha lá pro Brasil. Quer mandar um abraço? Um abraço pra todos aí em Sete Lagoas. Meu pai, minha mãe. Tá tudo... Tá tudo bem por aqui. Dá pra emocionar? Dá. Já tá emocionado. O olho dele, ela... Já tá... Já emocionou. Sim. Quem não tem saudade do Brasil. É? É. E o que você pensa da tua Sete Lagoas agora? Logicamente a família. Mas depois da família, um local que você gosta muito lá. Sempre quando você está no Brasil, você viseira. Normalmente, porque pelo que eu fazia no Brasil antes, eu andava por Minas Gerais inteira. Então, o que eu gosto mesmo... Eu vou em Sete Lagoas mesmo. Fico por Sete Lagoas. O que você fazia lá no Brasil? Eu era representante comercial. Então, hoje você está aqui, olha. Literalmente com a mão na massa. Com a mão na massa, é. Então, pode continuar seu trabalho. Obrigado. Obrigado a você. Galera, ele está caminhando aí, Bras. Olha, andando, olha. Isso é interessante. Quer dizer, no Brasil... Agora, tem uma outra parte aqui, né? Isso. Essa é a outra parte que a gente vai mostrar. Agora, é o seguinte, as quinas, onde que são feitas, alinhamento correto, certinho. O Jorge, que ele é o nosso Jorge, que vai colocar. Esse material aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, é o corner bead. Onde que vai nas quinas, que ele está vendo? Para ficar certinho e sem nenhum problema. Porque se não ficar sem, olha como é que vai ficar aqui, olha. Então, aqui é só uma esquina que fica para dentro do Chituroca. Agora, o Jorge. O Adriano vai ter que ajudar ele aqui em cima, né, Adriano? Olha lá, vamos, Adriano. Vamos, que o tempo está passando. Olha lá, Adriano. Tem que passar aquela massa corrida ali em cima para não secar a massa. Porque se secar a massa, aí eu tenho que jogar o material fora tudo de novo. Tem que ser tudo assim, um atrás do outro. Vamos lá. Olha aqui, a gente está vendo o acabamento de uma casa americana. Olha aí. Vamos lá. Agora, o Adriano está completando aquela parte lá em cima. Que sempre trabalha em dois e três. E tem mais um indo que faz a parte dos pregos. Aí, o Jorge. Está aqui, olha, como é colocado o corner bead. Quer dizer que aí já está, a quina já está... A quina já está pronta. Aí, só, já vai apertando ela. Tem um outro rolamento que já vem bem na quina. Olha lá, já vem todos eles limpando. E aí, só. E aí, só. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.